Gente, vou passar para vocês aqui um problema que estava ocorrendo comigo em relação à gravação de áudio do WhatsApp. O meu iPhone é um iPhone 6 Plus. E o que acontecia? Eu tentava passar a mensagem de voz e ela durava apenas um minuto, no máximo. E eu recebia áudio de pessoas com, às vezes, dez minutos, cinco minutos. Eu achava estranho. E aí eu fui descobrir o macete. E vou passar para vocês. Quando for passar a mensagem de voz, eu não sei se acontece isso em todos os celulares, tá? O meu é um iPhone 6 Plus. Então, só para ter um exemplo. Estou passando a mensagem de voz. Você repare que vai durar, no máximo, um minuto. E quando chega em um minuto, é cortada a minha gravação, certo? Vou mostrar para vocês, então, como vocês devem proceder para que leve mais tempo. Apertar no microfone, segurando, tá? Quando for se aproximando do término do tempo, vocês elevam, impulsam o dedo para a esquerda, sem tirar de cima do microfone. E vocês vão reparar lá. Já passou. Vocês segurem aqui, até terminar a mensagem de voz. Sem tirar o dedo de cima. Ok? Esse é o macete que eu passo para vocês. Olha lá. Já está. Já passou bastante. Fica aí a dica para quem quer mandar mensagem de voz, pelo... What's up? Um abraço. Um abraço.